Eu estou imaginando que você já assistiu dois vídeos anteriores meus, introdutórios a como usar o HTML e que tem algumas coisas práticas do uso do HTML no ambiente WebMaker. Nesse vídeo a gente vai continuar nossa jornada de conhecimento do HTML, dessa vez explorando um conceito chamado listas. Listas são aquelas coisas que a gente faz quando a gente quer colocar o que a gente chama de bullets ou itens nas páginas. Então a gente tem as listas não numeradas, certo? Que a gente coloca bullets ou itens e não vão aparecer números. E a gente tem as listas numeradas, que aí é um, dois, três, quatro, então elas vão aparecer números. Para fazer uma lista não numerada, a gente usa esse recurso que você está vendo aqui, do ul barra ul. Então, novamente, a gente está revendo um conceito que a gente viu na aula passada, que é aquela ideia de tag. você vai abrir o ul, assim, no início da sua lista não numerada, aí você vai fazer a lista e depois você vai colocar a barra ul para fechar. Se a lista for numerada, então, você usa o ul, tá? O ul, quer dizer, o ul de cima, quer dizer, unordered, quer dizer, não tem ordenação, né? Não tem ordem, e o de baixo é ordered, né? Barra ul, você tem uma lista ordenada, tá? Então, aqui está um exemplo de uma lista não numerada, né? O ul. Então, vejam como é que eu fiz. Vamos lembrar daquele conceito da aula passada do que eu chamei de escopo, né? Então, esse ul aqui, ele cria uma área maior que é a área da lista inteira, né? Essa área aqui, onde ele começa e fecha aqui, né? Ele começa e fecha. Esse segundo cara aqui, para cada item que eu quero colocar na lista, né? Ele vai colocar li barra li. Então, esse li barra li vai indicar cada item. Por exemplo, ovos é o primeiro item, tá vendo? Esse cara aqui vai virar esse cara aqui, né? Farinha é o segundo item. Veja que eu vou usando li barra li para delimitar, tá? Cada item da lista. Então, novamente, eu gosto sempre de fazer aquele desenho de uma hierarquia, ou uma árvore, né? Tem o ul que está na raiz. E abaixo do ul eu vou ter cada item que vai ser um li. Certo? Li. Então, eu vou colocando os itens para cada, né? Nesse caso aqui, por exemplo, dentro desse primeiro li eu tenho ovos. E dentro desse segundo li eu tenho farinha. E aí eu construo a minha lista. Vamos ver como é que isso funciona no nosso WebMaker, ok? Então, vamos voltar lá para o ambiente WebMaker. Eu estou imaginando que você já viu o vídeo anterior, já criou uma conta no WebMaker, já entrou no Timbal, tá? E eu criei um documento novo aqui no Timbal, ok? Eu posso também, se eu quiser, pegar um antigo, mas a gente vai fazer um novo aqui, tá? Então, eu vou seguir aquela estrutura que eu já ensinei para vocês, uma vez, em que eu coloco HTML, né? Aí dentro do HTML eu vou colocar uma área chamada HEAD. Lembram-se que o nosso documento é dividido em HEAD e BUDDY, certo? E no HEAD eu vou colocar um TITLE, que é o título da minha página. Que eu vou chamar de RECEITA DE CUPCAKES. Como eu vou mostrar daqui a pouco. A gente vai fazer um caso de RECEITA DE CUPCAKES. Ok? Aí eu abri e fechei o TITLE. Lembram disso? Da aula passada. Agora a gente vai fechar o HEAD, que é a parte do cabeçalho que eu já concluí. E eu vou para o BUDDY. O BUDDY é aquela parte que vocês já viram comigo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho desse negócio. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho do editor. Não sei, hein? Deixa eu ver se eu consigo. Gostaria de poder ver isso de uma reota. Tudo bem, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui tem o BUDDY. Eu vou fechar o BUDDY por enquanto. Daqui a pouco a gente vai colocar a lista aqui dentro. E eu vou fechar o HTML. Ops. Escapou aqui. Eu vou fechar o HTML. Pronto. Então, essa aqui é a estrutura principal. Vocês devem se lembrar dela. Onde eu tenho HTML barra HTML. Eu tenho o HEAD e eu tenho o BUDDY. Aqui, eu aumentei um pouquinho para vocês verem melhor o que eu estou escrevendo. Bom, agora dentro do BUDDY, a gente vai colocar aquela lista que eu acabei de mostrar. Então, eu vou colocar o L para dizer que eu estou criando uma lista não numerada. E eu vou colocar o LI para dizer que é o primeiro item. E coloco ovos, por exemplo. Barra LI. Se você observar à direita, você já vai ver que vai começar a aparecer aqui um item de uma lista não numerada. Está vendo? Eu vou colocar o segundo agora. LI. Farinha. Novamente. À direita, você vai ver que vai aparecer um segundo item de uma lista não numerada. E a gente coloca a barra o L. Então, vocês estão vendo que ovos e farinha apareceram à direita. Então, isso é como a página aparece. Isso aqui é o código HTML. Sempre assim. À esquerda, não sei se eu expliquei bem da outra vez, mas à esquerda é o código HTML por trás da página. E à direita é como a página vai aparecer para quem está visualizando. Então, você consegue previsualizar como é que ela vai ficar aqui. Certo? Muito bem. Eu posso usar também o OL no lugar do IL. Eu vou fazer a mesma estrutura. Inclusive, o LI é igual. Só que aqui, a única coisa que muda é que eu uso o OL. E aí, vocês vão ver que vão aparecer números aqui. Então, eu posso chegar lá no meu Timbal. Vou lá e escrever OL barra OL. E aí, vocês vão ver que aqui à direita os itens saem numerados. Não é legal isso? Quer dizer, então, aí você começa a entender o conceito da coisa. De um lado, você está visualizando a codificação da página. Uma espécie de... Eu não chamaria de programa, porque geralmente programa a gente usa quando são instruções de sequência. Mas a ideia é a mesma. Você explica para a máquina, à esquerda, em HTML, como o documento deve aparecer. E aí, a máquina vai seguindo as suas instruções e à direita aparece a máquina. Certo? Se você quiser dar uma ideia de visualização dela, a gente pode salvar aqui. Vamos chamar de receita de cupcake. Lembra que aqui tem o endereço da página. E eu posso salvar. Certo? Se você clicar nesse link aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou pedir para abrir uma nova janela. Aí vocês vão ver lá que sai a página com a minha receita numerada aqui. Muito bem. Então, vocês aprenderam os conceitos básicos de listas. Tem umas coisas a mais que a gente pode aprender, mas por enquanto a gente vai ficar nesses conceitos. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero voltar àquele exemplo que a gente estudou no outro conjunto de vídeos sobre fluxogramas, etc. Onde a gente fez uma receita de cupcakes. E eu quero combinar conceitos da aula anterior que eu mostrei para vocês sobre HTML, título, texto e conceitos dessa aula de lista. A gente vai botar tudo junto e a gente vai tentar construir uma receita de cupcake assim. Claro, essa página está bem mais sofisticada. Tem várias coisas que vocês ainda vão aprender de como escolher cor, tamanho da fonte. Mas a gente vai devagar. Por enquanto, a gente vai fazer assim, meio tosca mesmo. Certo? Então, vamos voltar para o nosso Timbal. Ok? E a gente vai planejar a receita de cupcakes em duas partes. Então, primeiro, olha só. Aqui no Buddy, vamos organizar coisas que a gente já aprendeu. Eu vou colocar um título com H1. Onde eu vou escrever assim. Receita de cupcakes. E aí, barra H1. Para fechar. Vocês lembram que a gente aprendeu no anterior? Que H1... Deixa eu ver se Cupcake escreve assim mesmo. Às vezes eu escrevo meio errado. Bom, aqui são Fairy Cakes, né? É um pouco diferente. Mas tudo bem. Vamos... É como se faz na Inglaterra. Então, esse H1 aqui aparece aqui. Está vendo? Bonitão. Beleza. Eu quero dividir essa receita em duas partes. Na primeira parte, eu quero colocar os ingredientes. Então, vocês se lembram que os títulos, eles têm tamanhos diferentes. H1, H2, H3. Então, a gente agora vai para um segundo tamanho, que é o H2. H2 para escrever ingredientes. E aí, eu coloco barra H2. Sempre aquela ideia. Abriu. Abriu. Fechou. Sempre aquela ideia. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Tá? Então, abriu H2. Escrevi ingredientes. Vocês estão vendo como é que ficou. Um título maior. Receita de cupcakes. E um título um pouco menor. Ingredientes. E aqui está a lista que eu acabei de criar. Tá? Daqui a pouco a gente volta para essa lista. Eu vou criar um segundo título, que é como faz a receita, né? Então, vamos chamar de procedimentos. Procedimentos barra H2. Então, agora, a minha página está organizada em ingredientes e procedimentos. Muito bem. A gente vai combinar o seguinte. A parte de ingredientes, eu não vou numerar. Certo? Então, eu vou usar uma lista de ingredientes sem numeração, porque não tem ordem, né? Então, eu vou usar o L. Lembrando o L. O L é a lista não numerada. Né? Então, eu acabei de criar uma lista não numerada. E eu vou colocar nessa lista os ingredientes. Tá? Então, para facilitar a minha vida, eu tenho uma pesca aqui. Eu coloquei um arquivo texto, que tem aqui a receita, certo? Do cupcake. Eu coloquei os ingredientes e o procedimento. Então, eu vou pegar a receita que está aqui. Olha só. Copy. Aqui é procedimento. Olha só. Eu vou colocar isso dentro do L. Tá? Presta atenção no que vai acontecer. Vocês estão vendo que ainda eles apareceram como texto... Olha para a direita agora, ó. Vocês estão vendo, aqui à direita, que ele apareceu como texto puro, né? Não tem os itens ainda, como a gente queria. Mas, por que não tem os itens? Vocês já devem ter... já devem ter sacado, né? Não tem os itens ainda, porque a gente tem que colocar para cada item um L. Senão, ele aparece assim, uma maçaroca de texto, né? Então, para o primeiro item vai L. E aí, eu coloco... E fecha, né? Sempre abre e fecha. Barra L. Então, vejam que apareceu o primeiro item. Está vendo que bacana? Aqui à direita. Agora, vamos para o segundo. L. 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 Barra L. Segundo item aqui. Terceiro. L. L. E por aí, vai para todos eles. Está vendo? Para item por item. Não está ficando bacana? A gente, por enquanto, está fazendo uma página bem simplona. Está certo? Note que eu não estou me preocupando ainda com nada de formato, fonte de letra, cor. Porque a gente ainda está aprendendo a parte básica. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para botar a parte mais profissa. Aquela parte que a gente vai botar, escolher fontes de letra, tamanho, arrumar tela, fazer caixa de texto. Aquelas coisas super profissias. Por enquanto, a gente só está aqui. Olha, a lista de itens. Olha, a lista de itens. Então, bullets. Bacana. Agora, vem o procedimento. O procedimento é numerado. Então, a gente já está aproveitando aquilo que eu fiz da outra vez. O OL. Está vendo? OL. Barra lista de itens. Vamos lá. Agora, no OL, eu vou copiar esses procedimentos aqui. Está vendo? Novamente, eu vou pegar da pesca. Certo? Aqui, olha. Da cola. Em São Paulo, chama cola. Na Bahia, chama pesca. Então, eu vou pegar aqui, olha. Pou. Novamente. Se você acompanhar aqui à direita, você vai ver que não tem bullets ainda. Não tem número. Não tem nada. Por quê? Todo mundo já entendeu, né? Está faltando. Deixa eu ver se eu der um tab, se ele joga para dentro. Opa! Joga assim. Aí, legal. Aí, eu vou botar um LI aqui. Nesse cara. Isso aqui, na verdade, é reúna os ingredientes. É, tudo bem. É um procedimento. Faz parte. Está certo. Barra LI. E aí, a gente vai, olha. Se você for olhando à direita, você vai ver que vai virando o número. Reúna os ingredientes. Virou 1 agora. LI. Barra LI. Esse aqui vai virar 2. Esse aqui. Você não precisa dizer qual é o número. Ele mesmo numera para você. Barra LI. Tá? E vai numerando. Botos ovos 1 por vez. Barra LI. Despeje a farinha. Vamos lá. E eu vou colocando. Está vendo? Olha só como está ficando aqui. Está vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Não está ficando bacana. É legal esse timbo aqui? Porque ele vai mostrando online. Né? A coisa se modificando. Sem você precisar instalar nada na sua máquina. Não está ficando aqui. Legal isso? Pronto. Então, olha só a nossa receita agora. Aqui os ingredientes. Uma lista não numerada. E aqui o procedimento. Que é uma sequência de passos numerado. Não ficou legal? Ficou bem bacana, né? Então, eu acabei de mostrar para vocês. Como usar itens. Listas, na verdade. De itens ou de numeradas. No HTML. Ok? Esta é a minha página. Se você quiser mais informações. Outros vídeos. Aprender outras coisas. E esta é a licença deste vídeo. Obrigado. Obrigado.